Mais uma unidade de conservação será atendida pelo programa Adote um Parque. Desta vez, São João da Ponta, no estado do Pará, será adotado. A iniciativa é para conservar, recuperar e melhorar parques e unidades de conservação federais. A adoção pode ser feita por meio de empresas brasileiras e estrangeiras e pela própria população. Os valores mínimos para adoção são de R$ 50,00 ou R$ 10,00 por hectare ao ano. Ao todo, 132 unidades da Amazônia Legal serão beneficiadas. As doações são enviadas diretamente às unidades de conservação, o que possibilita maior transparência e a garantia de que os serviços e produtos doados chegarão ao território preservado. É uma satisfação para o Ministério do Meio Ambiente já ter o terceiro parque dentro do programa Adote um Parque, São João da Ponta, no estado do Pará, um parque de 3.400 hectares, que recebe agora a cooperativa dos produtores de Guariba como o seu parceiro. Nós estamos fazendo aqui um chamamento para que os brasileiros, as pessoas físicas e jurídicas aqui no Brasil, ou até no exterior, consultem a lista de unidades de conservação e escolham aqueles que eles têm interesse, capacidade financeira para adotar, que estarão cuidando de 15% da Amazônia de maneira muito concreta.